Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo super legal sobre a adoção de cães adultos. Esse é um tema que eu gosto bastante, principalmente porque eu já tive essa experiência algumas vezes e eu sempre advogo pela adoção de cães adultos, porque eu acho que é uma grande oportunidade de a gente trazer pra nossa vida um companheiro mais maduro que já tá pronto pra encarar a vida em vários aspectos, mas que também precisa de um bom professor. O grande objetivo desse vídeo é fazer com que muita gente evite os problemas mais comuns. Eu tenho visto nas últimas semanas muita gente buscando ajuda pós-adoção, principalmente porque as pessoas talvez não tenham sido tão bem instruídas e não tenha sido passada a informação necessária pra que as adoções realmente sejam feitas de forma responsável e com mais direção, com mais orientação, que eu acho que é isso que esses cães precisam, tá? Então a gente vai falar sobre alguns pontos importantes pra que você tenha uma adoção de sucesso. Isso também vale pra cães filhotes, mas hoje a gente vai focar mais na questão dos cães adultos e quando eu falo de cães adultos eu tô falando de cães de um ano pra cima. Então são cães que já passaram da fase de filhote e já estão mais preparados pra trabalhar de forma um pouco mais séria na fase de orientação e de adaptação, tá? Eu vou falar de algumas coisas que vocês podem evitar e eu acho que um dos primeiros pontos que é um dos pontos, na minha opinião, mais importantes vem justamente da questão da nossa emoção relacionada a esse momento de adoção. A gente acaba focando muito no passado do animal, focando muito no que aconteceu de ruim com ele lá atrás e a gente acaba trazendo pra essa relação de cara já uma necessidade muito grande de afeto. E vocês têm que lembrar que os cães não precisam disso, principalmente no início. Principalmente para os casos de cães que vieram de situações longe de serem o ideal. Então o primeiro ponto é vocês saberem moderar a questão do afeto e do engajamento afetivo, tá? E eu sei que muita gente tem a expectativa de pegar esse cachorro no início e já ter uma relação de abraçar, beijar, carregar no colo. Mas lembre, esse não é o momento de trabalhar assim. Agora, nesse primeiro momento, você é o professor, você que está trazendo esse cão pra sua vida, é muito importante que ele aprenda como o seu mundo funciona. É assim que o seu cachorro vai criar uma relação de confiança com você, tá? Então não põe o carro na frente dos bois, você vai ter anos de vida com esse cachorro. Não se preocupem agora em ganhar a confiança desse cachorro através da emoção. Os cães não funcionam dessa forma. Nessa hora, seu cachorro está um pouco perdido, confuso, acabou de chegar num ambiente novo, o que ele precisa é de uma pessoa que ele possa ver como referência. Uma pessoa centrada, calma, que saiba o que está fazendo e que vai mostrar pra ele como as coisas funcionam. Um passo de cada vez, tá? Então lembre desse ponto que é super importante. Guardem toda essa ansiedade de vocês, toda essa necessidade emocional que vocês têm de ter abraço, beijo, estar com o cachorro colado 24 horas com você. Guarde isso. Não é o momento de compartilhar isso agora. Isso é uma fraqueza nossa como seres humanos. Nesse momento, seu cachorro precisa que você seja forte, tá? Então é a hora de ser um pouquinho mais racional, deixar o passado pra trás e trabalhar no futuro. O que você tem pra ensinar pra esse cachorro? O que é que você tem pra mostrar pra ele? E como que você pode transformar a vida dele com você numa coisa mais harmônica? Esse é o primeiro ponto, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Como que você põe tudo isso em prática, tá? Então a gente começa com o que a gente chama de definição de espaço. É muito comum as pessoas adotarem cães adultos e partirem do princípio. Que porque ele é adulto, ele já sabe o que fazer dentro de uma casa ou dentro de um apartamento. Mas a gente esquece que muitos desses cães vêm de canis, ou vêm direto da rua, ou vêm de abrigos, ou situações que não têm nada a ver com o nosso universo urbano doméstico. Então muitos desses cachorros não estão acostumados com o barulho do interfone, com o lavador de prédio, com o barulho de vizinho, com a sua máquina de lavar, até mesmo com a sua própria televisão. Então é muito importante que vocês não deem liberdade não supervisionada para esses cães. As primeiras semanas são essenciais para o seu cachorro entender como é que a sua casa funciona. Por isso eu advogo bastante pelo uso da caixa de transporte, que eu acho que é um acessório, uma ferramenta que ajuda bastante nesse primeiro momento de introdução. Lembre, o seu cachorro não conhece a sua casa, ele não sabe quais são as suas regras e as suas preferências. E muitas vezes a curiosidade pode fazer com que ele se machuque até. Lembre que a casa da gente tem uma série de coisas que podem prejudicar nossos animais, desde produtos de limpeza, até coisas que estão em alturas mais baixas, como controle remoto, pilha, coisas pequenininhas, seu celular, carregador de celular, todas essas coisas que o seu cachorro morder ou engolir podem causar um mal enorme para ele. E lembre, de novo, você vai ter a vida inteira para compartilhar gradativamente um pouco mais de liberdade para o seu cachorro. Mas isso só pode acontecer quando o seu cachorro já entende como sua vida funciona, ele já sabe o que fazer em cada ambiente. O primeiro momento não é para isso. Então, ou você... a minha opinião é a caixa de transporte é a melhor alternativa, mas se você não tiver uma caixa de transporte, defina um espaço menor para o seu cachorro ficar quando ele não puder ser supervisionado, tá? Tem uma série de acessórios no mercado, como portõezinhos que vocês podem usar, cercadinhos, depende do tamanho do cachorro que você pegar, mas evite de deixar o seu cão na casa inteira, dá toda essa liberdade de cara para um cachorro que ainda não sabe o que fazer. Primeiro, por causa dessas questões que eu acabei de falar, tem mil acidentes que o seu cachorro pode acabar, mil acidentes que podem acontecer com ele. Além disso, você perde o seu papel hierárquico na questão de a casa é sua, você tem que introduzir, você tem que definir as regras da casa. E quando você dá direto a casa inteira para o seu cachorro, você está literalmente invertendo esses papéis, você está abrindo mão do seu território totalmente e você vai acabar deixando o seu cachorro definir agora o que você pode fazer nesse território. E às vezes a gente não pensa que isso vai acontecer, porque muitos desses cães são os cães que vieram de uma vida mais sofrida, você acha que o cachorro vai intelectualizar como a gente intelectualiza e na verdade não é nada disso, tá? Os cães são animais muito espertos, eles entendem muito bem a dinâmica do ambiente que eles estão e nos primeiros dias eles vão testar as águas e ver como a coisa funciona. Se eles perceberem que você não está ali naquele papel, que você não é aquela pessoa que define as regras, que você não é a pessoa que define como as coisas vão ser coordenadas ali, pode ter certeza que ele vai tomar para ele essa função, tá? Então definição de espaço é muito importante. Um asterisco aqui, tá gente? Quando eu falo de caixa de transporte, quando eu falo de definição de espaço, eu não estou dizendo que você vai deixar o seu cachorro confinado 24 horas por dia, tá? Por favor, não interprete mal. A intenção é você confinar o cachorro num espaço menor quando ele não puder ser supervisionado. Uma definição de espaço, ela nada mais é do que uma peça que se encaixa numa rotina estruturada. Uma rotina estruturada para um cão novo dentro de casa é muito importante. O que é uma rotina estruturada? É você saber definir algumas coisas que eu vou falar no próximo ponto aqui, que são horário de alimentação, de preferência ao longo de treinos de orientação. É você definir horários para caminhadas, horários para treinos, horários de treinos de condicionamento ativo e passivo. Todas essas coisas vão fazer parte do contexto do seu cão. Principalmente quando você está introduzindo o cão numa nova casa, ele tem que saber que horas come, quando ele come, e ele tem que saber que essa alimentação vem de você. Ou seja, eu vejo muita gente deixar pote de comida disponível porque o cachorro, de repente, não tinha muita comida antigamente, ou ele ficava num lugar, ou ele foi achado muito magro. Isso não é a solução, tá? O cachorro precisa aprender a se alimentar de uma forma correta, até para manter uma dieta mais saudável. E ele pode se alimentar ao longo de treinos. Eu falo bastante sobre isso aqui. Você pode usar a alimentação a seu favor. A grande arma que a gente tem na construção de um bom relacionamento é você usar uma necessidade fisiológica básica do animal para que você possa criar uma relação de mais confiança, de engajamento mais produtivo, tá? Então, alimentação no momento certo, caminhadas no momento certo, momentos de socialização passivo, que é o seu cachorro no place com você, dentro de casa, num ambiente específico, na guia ainda, na hora certa. É você usar, principalmente, o protocolo de confinamento ajuda muito na fase de ensinar o seu cachorro a fazer Chico quando o lugar certo. Muitos cães adultos, de novo, não têm a menor ideia do que você considera ser o banheiro para ele dentro da sua casa. Então, ter um espaço menor com uma caixa de transporte te permite montar uma rotina onde você vai levar o seu cachorro até o banheiro várias vezes, até que ele identifique, normalmente, onde é que ele tem que ir. Então, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado que requer a sua presença, a sua participação ativa ao longo desse processo, tá? Então, só para ficar claro, caixas de transporte, espaços menores, fazem parte de um contexto de adaptação, que precisam estar presentes dentro dessa estrutura de adaptação para que o seu cachorro entenda exatamente o que ele precisa fazer, tá? Uma coisa importante também nessa fase é a gente fazer uma boa introdução das ferramentas que vão ser usadas com esse cachorro ao longo da vida. Guias, coleiras, todo tipo de equipamento que você vai usar para o seu cão. Você pode apresentar junto com a comida do dia, fazendo treinos, é o famoso colocar a guia no pescoço, tirar e pagar, é o famoso andar com a guia pela casa, trabalhar o condicionamento com a guia, o uso, a sensação da pressão no pescoço. Tudo isso pode ser introduzido junto com a comida do dia ao longo de treinos de condicionamento diários. Mas nessa fase, leve em consideração que você pode ter adotado um cachorro que nunca adotou na guia, por exemplo. É muito comum isso. Muitas pessoas adotam cães que não sabem o que é ter uma guia no pescoço, não estão acostumados com isso. E essa introdução precisa ser feita em um ambiente neutro que muito provavelmente vai ser a sua casa. Então use esse tempo a seu favor. Outra coisa, quando você chegar no final e você pegar cada um desses pedacinhos que eu acabei de falar, você provavelmente já vai conseguir identificar quais tipos de problemas de comportamento o seu cão tem. Muitos deles tem, outros não tem, mas características, vamos falar assim. Você vai conseguir identificar se você tem um cão mais tímido, se você tem um cão mais confiante, se você tem um cachorro de repente que é um pouco reativo com aproximação de pessoas, ou se o seu cachorro de repente não se sente tão à vontade na presença de crianças. Essa fase não é uma fase pra te desencorajar, mas essa é uma fase pra você entender aonde você precisa trabalhar mais, tá? Muitos cães que são adotados adultos são cães que não estão tão acostumados com esse tipo de engajamento excessivo humano. Esses cachorros normalmente são um pouquinho mais inseguros, um pouquinho mais desconfiados. Alguns não são, alguns são super carinhosos, mas o ponto é o seguinte, é importante nesse momento você saber advogar pelo seu cachorro. E vamos esclarecer bastante esse termo advogar pelo seu cachorro. Eu falo isso em vários dos meus vídeos aqui, mas eu acho importante vocês entenderem o conceito. Primeiro, você tem que identificar quem é o seu cachorro, tá? E segundo, você tem que fazer o papel de protetor e orientador ao mesmo tempo. Então, existem características do seu cachorro que você vai entender e vai respeitar. Como quais? Ah, o seu cachorro pode ser um cachorro que não se interesse por nenhum brinquedo, não gosta de correr atrás de bolinha. Ok, não tem problema nenhum, isso é uma característica de indivíduo, tem cães que gostam, tem cães que não gostam. E na minha opinião pessoal, isso é totalmente irrelevante. É só você identificar como que ele funciona naquela situação. Agora, você não pode pegar um cachorro que, de repente, se tornou possessivo com um brinquedo e você aceitar esse comportamento porque ele é um cachorro que veio de rua. Então, entenda os dois lados da moeda, tá? Existem características de indivíduo, existem problemas comportamentais que você identifica, então são coisas diferentes. Existem características que são passivas, são coisas simples que não vão afetar o convívio dele em sociedade. Agora, existem características que são as famosas bandeiras vermelhas que a gente tem que se atentar e trabalhar em cima disso. Então, muita gente acaba tendo surpresas desse tipo, guarda de recurso, acaba sendo uma coisa de vez em quando que aparece, acaba aparecendo mais vezes aí nos cães que são recentemente adotados. Por quê? Justamente por conta desse estigma que a gente cria de o cachorro não tinha nada, então, de repente, eu vou dar tudo pra ele, esse cachorro muitas vezes se torna aquele cachorro que começa a guardar todos esses brinquedos, todos esses ossos, começa a guardar comida e acaba se tornando possessivo em relação a tudo isso. Então, por isso que eu falei lá atrás que a liberdade é excessiva, o prover de forma excessiva, principalmente no lado de itens como esse, não é legal. O que você tem que prover é a orientação. Por isso que é importante ter horário pra alimentação, você fazer parte desse processo. E no início, eu gosto bastante de usar a alimentação ao longo de treinos. Muitos desses cães vão ter dificuldade de se aproximar de você, de vir até você. Então, é uma forma de você treinar também o recall com a comida do dia. O recall nada mais é do que o seu cão na guia e você chamar ele pra você. Ele vir é uma das coisas que você pode usar pro seu treino. Então, não ache que nesse primeiro momento é o momento de você abrir as portas da esperança, encher o seu cachorro de amor, carinho, brinquedos, ossos e comida. Não é isso que o seu cachorro precisa agora. O que ele precisa agora é saber que, ok, eu cheguei num ambiente novo, cheguei numa situação nova, quem são vocês? Eu quero saber quem vocês são, o que vocês têm pra fazer por mim. E, de novo, voltando pra questão do advogar pelo seu cachorro. Assim que esse cachorro chegar, lembre, vocês estão começando um relacionamento. Não é a hora de você jogar esse cachorro na fogueira. Jogar na fogueira, o que eu quero dizer é Ah, eu vou trazer 20 pessoas pra minha casa pra conhecer o cachorro que eu acabei de adotar. Isso pode ser demais pro seu cachorro. Principalmente se o seu cachorro ainda não tá acostumado com a presença de muita gente em lugares menores. Lembre, nossas casas, nossos apartamentos são espaços menores. Então, muitas dessas pessoas vão chegar com toda aquela curiosidade, vão querer engajar com o seu cachorro e muitos desses cães não vão aceitar isso com muita tranquilidade. Muitos deles precisam de mais tempo pra ficarem mais à vontade na presença de pessoas e precisam de você que advogue por ele. Então, aí é um bom momento onde entra esse termo, saber advogar pelo seu cão. Eu não tô dizendo que você tem que se isolar em casa e não receber mais ninguém. Mas esse é o momento onde você chama uma pessoa de cada vez e quando as pessoas vierem na sua casa, não é Olha que lindo o cachorro que eu adotei. Não. Esse é o cachorro que eu adotei. O exercício que ele tá fazendo agora é o place, é o exercício de controle de impulso que ele tá no espaço dele. Você não vai engajar com ele nem ele vai engajar com você. Esse primeiro momento é o momento do seu cachorro existir. Ele vai assistir a vida como se fosse um filme e se engajar com ela. Essa é a hora que o cachorro vai aprender a confiar em você. Nos primeiros detalhes, nos primeiros momentos, ele vai saber que ele não precisa se preocupar quando alguém estranho vem na casa dele porque você tá responsável por essa pessoa. Você gerencia essa pessoa, não ele. Amanhã você tem uma pessoa que tem... Você tem duas pessoas ou você tem uma família que vem com uma criança. Então é seu papel. É seu papel orientar as pessoas que estão ao redor do seu cachorro. É o seu papel quando você estiver na rua caminhando. Você não precisa deixar que todos os cachorros estranhos venham cheirar e conhecer o seu cachorro. Lembre? Nem você conhece o seu cachorro direito ainda. Nem o seu cachorro te conhece direito ainda. Então, vocês dois ainda estão testando as águas e vocês dois estão se conhecendo. É a hora de construir essa relação e muita gente comete erros logo nesse primeiro momento. Então, seja porque se você atravessa essa barreira muito cedo, o seu cachorro perde a confiança em você e toma pra ele a responsabilidade de se defender e eventualmente defender você também porque ele vai achar que você é uma pessoa frágil que não tem a capacidade de tomar essas decisões então ele tem que tomar por você. E é daí que surge o famoso estigma dos ciúmes. Ah, eu adotei ele era sozinho agora ele me ama demais então ele não quer que ninguém chegue perto de mim. Isso não é legal, tá gente? Então, não incorram nesse erro. Essa primeira fase é uma fase de orientação. O seu cachorro precisa aprender com você. Tem cães que se adaptam super bem tem cães adultos que em duas semanas já entendem com muita facilidade o que está acontecendo ao redor deles mas alguns nesse período vão te mostrar exatamente o que eles precisam o que eles precisam aprender mais aonde estão os pontos fracos desses cães e aonde que você pode entrar pra fazer com que eles se tornem cães mais fortes. Uma das coisas que eu falei logo no início do vídeo essa questão do engajamento do excesso de afeto gera em muitos desses cães a famosa ansiedade de separação tá gente? Tem casos gravíssimos de ansiedade de separação que surgem justamente daí e eles surgem justamente porque a gente não consegue trabalhar isso desde o início. você já se apresenta pro cachorro como se você fosse um imã pra ele e ele se torna totalmente dependente possessivo com você a relação acaba sendo tóxica dos dois lados e as pessoas acabam tendo dificuldade de começar a sair eventualmente deixar esse cachorro com alguém ou tiver que passar um período meio turno ou um turno inteiro fora de casa sem saber o que vai acontecer quando voltar. Então são todos esses problemas são preveníveis se a gente trabalhar desde o início da forma correta. Eu não sou contra-afeto pelo contrário mas eu acho que o afeto no momento certo no período certo só traz benefício que você não pode misturar as coisas e deixar o seu emocional te levar pro caminho que amanhã pode ser a própria condenação dessa relação sua com esse cachorro. Então pra relações duradouras façam dê um passo dê um passo de cada vez se você já tiver um cachorro em casa não deixe de assistir um vídeo que eu tenho em relação a isso que você tem que pensar bem antes de trazer um segundo cão tá? Não os cachorros não são crianças e não é porque você tem um que ele necessariamente vai adorar o seu segundo cachorro pra trazer um segundo cachorro principalmente um segundo cachorro adulto pra uma casa que já tem cães é muito importante que você tenha o cachorro 100% aquele cachorro equilibrado tranquilo que sabe o que fazer na presença de outros cães e mesmo que esse cachorro que você tenha seja 100% lembre-se você tá trazendo um cachorro que você não conhece pra viver com você você vai ter informações superficiais em relação a ele você só vai saber quem ele é quando ele chegar na sua casa então vai ser muito importante que você esteja presente pra trabalhar essa introdução aos poucos não deixar esses cães sem supervisão juntos quando você não tiver não entrar no famoso deixa eles se resolverem sozinhos, tá? muitas brigas acontecem justamente nessa hora então é importante você tá lá e participar mas é isso gente pra resumir eu acho que o grande alerta pra todo mundo é estejam presentes não só no lado emocional mas no lado racional entendam a responsabilidade de adotar um cachorro seja adulto mais velho ou mais jovem você faz parte desse processo você é o grande professor nessa hora e o seu cachorro vai ser o seu aluno se você não enxergar essa relação dessa forma você vai perder a mão e você vai acabar tendo outros problemas pode ser que você dê sorte que você adote um cachorro super tranquilo e que a adaptação seja super fácil ótimo mas dê esses passos preste atenção nesses detalhes tenha certeza de supervisionar de orientar de trabalhar em cima perceber fazer uma boa leitura de quem é esse cachorro que você acabou de trazer pra sua vida e o que você pode fazer pra melhorar o comportamento dele cada vez mais pra que a adaptação dele com você seja harmônica e tranquila tá bom pessoal eu espero que ajude todos vocês eu sei que tem muita gente adotando cães adultos eu fico super feliz com isso eu tenho três aqui quer dizer agora duas né que eu adotei adultos e foram excelentes experiências mas todas elas também passaram por esse processo pra que hoje elas possam viver dessa forma mais tranquila aqui com a gente tá bom pessoal mas é isso se vocês tiverem dúvida em relação a isso me contem do caso de vocês se vocês tiverem cães adotados adultos ou recentemente ou já tiverem algum tempo me contem como foi a experiência de vocês quem precisar de ajuda sobre esse tema entre em contato comigo deixa aqui nos comentários vai ser um prazer ajudar todos vocês tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve próximo vídeo e aí